Com o aparecimento do corpo da menor já sem vida, imediatamente nós deslocamos a nossa equipe da divisão de homicídio. A equipe da divisão de homicídio já chegou lá com o delegado e a nossa equipe completa e se empenhou, junto com todos os outros órgãos de segurança pública do Estado, numa força-tarefa, objetivando dar uma resposta o quanto antes não só à sociedade local lá de Anajás, mas também a toda a sociedade paraense. Agora, delegado, como chegaram os nomes dessas duas pessoas? A nossa equipe lá em Anajás buscou em toda a cidade praticamente informações, câmeras de monitoramento e numa dessas nossas diligências conseguimos visualizar a menor em companhia de uma outra menor e através desse último contato dela, que estava conversando com a menor, nós conseguimos aí encontrar o irmão desta menor e a investigação prosseguiu finalizando com o desvendamento de toda a dinâmica do crime. Infelizmente, a menor perdeu a sua vida em razão de desentendimento de tráfico de drogas lá naquela área. O pai dela, segundo informações, teria também, de alguma forma, participação no mundo do tráfico e a Polícia Civil fez a sua parte. Com a investigação, conseguimos identificar pelo menos três que tiveram participação ativa, uma menor de idade, 16 anos, adolescente, que inclusive conhecia bem a Amanda e, além dela, também participou o irmão dela, que está preso, o jovem, já confessando a prática do crime. E o terceiro elemento, que é realmente o que está, digamos, comandando ali toda a estação delituosa em confronto com a polícia, veio a perder a vida em razão de ter reagido à ação policial. Delegado, agora... As nossas diligências prosseguem. A Polícia Civil continua lá em Anajás, com todo o nosso contingente, porque temos informações de mais dois envolvidos. E a nossa busca é finalizar este inquérito policial com a prisão de todos esses responsáveis por este crime bárbaro que chocou toda a sociedade.